Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hooks2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar as tags do Google Ads na Eduz. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Para isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será, então, aberto o dashboard da Eduz e o que nós podemos fazer é vir no lado da esquerda. Então, vamos no menu lateral até um pouco mais abaixo no botão escrito links. Vamos clicar e ao clicar na página de links, vai mostrar a opção de meus links de divulgação e aqui vai pedir para a gente selecionar um produto. Vamos clicar, ele vai listar todos os produtos que nós temos adicionados e nós podemos selecionar o nosso produto e clicar no lado da direita em confirmar. Ao selecionar o produto, vai abrir, então, algumas opções de configuração e o que nós vamos fazer é vir abaixo na opção configurações avançadas e clicar no botão pixel de conversão. Ao clicar, ele vai abrir um pop-up com diversas opções de configuração e agora o que nós iremos fazer é vir na opção do Google AdWords, que é o atual Google Ads, mas aqui utiliza a logo antiga do Google AdWords, não sei porquê, mas então é essa a opção. Vamos clicar e aqui ele vai pedir, então, ID do AdSense, que novamente seria ID do AdSense, mesmo estando com o nome do AdSense, e que seria a label de conversão. Se você conferiu na questão do AdSense, basta clicar na opção do FAQ, e aqui mostra como fazer a configuração do pixel do Google AdSense, e é na mesma função, então, realmente, é no campo ali do Google AdWords, mesmo. Então, já estando com esse campo aberto, ele pede, então, o ID do AdSense e o label de conversão, e para isso, a gente vai ter que abrir a plataforma do Google AdSense. Então, já estou aqui com a página do Google AdSense aberta, então, ads.google.com, e você vai entrar na sua conta, e aqui, o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, na opção de metas, e em metas, ele vai abrir na opção de resumo. Aqui ele vai mostrar as metas de conversão, eu ainda não tenho nenhuma configurada, então, vou no botão nova ação de conversão, que fica aqui no meio. Na página seguinte, ele vai pedir inicial acompanhamento de conversão, e vai perguntar que tipo de sistema é, então, aqui temos um site, aplicativo, ligação, nós vamos na opção de site, clicar, e ele vai pedir o domínio do nosso site, e aqui você vai colocar o domínio da sua página de vendas, depois iremos clicar em verificar. Agora, após verificar, ele vai pedir, tem a opção criar ação de conversão manualmente, ou usando eventos do site. O que nós vamos fazer é, vir um pouco mais abaixo, criar ação de conversão manualmente, e clicar no botão adicionar uma ação de conversão manualmente. Vamos clicar, e vai abrir uma página, e agora a gente vai realizar algumas configurações. Então, primeiro, otimização de meta e ação, podemos escolher uma categoria, e aqui você vai escolher a categoria que achar melhor. Então, tem a opção de compra, adicionar o carrinho, iniciar a finalização de compra, assinatura, você escolhe, eu recomendo a opção de compra. Em seguida, tem nome da conversão, você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar, apenas de exemplo, compra edus, você coloca o nome desejado. Agora, a questão de valor, nós vamos na opção usar valores diferentes para cada conversão, pois os valores aqui podem ser dinâmicos, ou seja, um produto seu pode ter vários valores, e aqui, vamos utilizar, então, diferentes para cada valor. E abaixo, insira um valor padrão, vamos deixar a moeda real brasileiro, e o número 1. Abaixo, tem a opção de contagem, vamos deixar marcado como todas. Tudo que vier aqui abaixo, general de conversão, de clique, visualização, engajamento, de visualização, vamos deixar tudo padrão, e por fim, vir no lado da esquerda e clicar no botão concluído. Após isso, agora, ele vai mostrar que foi adicionado, então, a conversão manualmente, então, aqui a compra edus, que foi o que a gente configurou, e agora, vamos no lado da esquerda inferior, salvar e continuar. Agora, na página seguinte, vai mostrar a página de instrução, e o que nós iremos fazer, é vir abaixo, na opção medir as conversões individuais, e vir no lado da direita, e clicar no botão ver snippet de evento. Ao clicar em ver, o que ele vai mostrar, é o código do snippet, então, se você utilizasse algum sistema com script, você ia usar isso, porém, como a gente está usando edus, a única coisa que a gente vai fazer, é pegar a linha onde está escrito sent to, e você pode ver que tem duas divisões, então, aqui, entre as aspas simples dessa linha, tem o começo, que se escreve a w traço e os números, isso é a primeira parte, até o barra, então, o barra não conta, tudo que vem antes é a id do Google Ads, e depois do barra, então, aqui no meu caso, começa com o iv do seu lado, pode começar com outra letra, até antes da aspas simples, seria a label de conversão. Então, esses dois dados que a gente vai colocar, o que eu vou fazer, é selecionar tudo até a w traço, até o número, antes da barra, vou selecionar e dar um ctrl c para copiar, depois de copiar, vou voltar no edus, e aqui no campo id do adsense, vou dar um ctrl v para colar, então, já colei a id, e agora, eu vou copiar o label de conversão, então, eu vou voltar no Google Ads, vim depois da barra e selecionar tudo antes da aspas simples. Selecionei, dei um ctrl c para copiar, e agora, eu posso voltar para o edus, e colar no campo label de conversão, e após dar o ctrl v, agora, já foi adicionado com sucesso, as duas informações, e basta vir no lado da direita, e clicar no botão salvar. E prontinho, com isso, agora, o pixel, ou a tag de conversão do Google Ads, já foi adicionado com sucesso, aqui no edus. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou, peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal, para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau!